Olá pessoas extraordinárias, está começando agora mais uma livezinha aqui no seu canal favorito, eu sou o Catlover Nilo do canal Catpanda, é o menino dos cabelos brancos, aquele que trupica mais no caio, aquele também que fica conversado aos 12 anos de idade, aqui no canal que menos cresce na Twitch, mas quando cresce ele cresce de coração. Ele cresce muito bem, ele cresce bem bacana, ele cresce bem gostoso, gente, e que hoje a gente vai continuar com o nosso Império Breda, que está aqui no Civilization 6, há algumas semanas já, eu passei um tempo até sem gravar o Civilization 6, galera, porque afinal de contas, eu estava na finalização Eu estava finalizando o nome do jogo, o Dark Souls 3 com o Padre Fábio de Mello, e aí eu fiquei sem fazer live por conta disso. Bom, vamos ver aqui agora, certo, em que a gente precisa botar essa criança aqui para melhorar. Defensão de distrito, indivíduos de distrito, indivíduos de interrestre, ah, defendendo, melhor. Aqui, eu tenho que botar todo mundo para fortificar até ficar curado, fortificar até ficar curado. você só vai ficar curado só dá pra consertar a barcação na própria cidade então primeiro tem que estar no meu território tá, aqui o que eu tava fazendo eu tenho que explorar pra cá né é até uma tropa que dá pra melhorar mas agora não vai acontecer cobrir a árvore de tecnologia vamos ver se tem que ter pra gente poder produzir a gente tem contra forte em dois turnos pode ser ou então castelos acho que castelos vai ser melhor agora porque vai dar uma cavalaria especial, né em função de corpo a corpo 45 43, melhor que é anti-cavalaria é uma anti-cavalaria é, então aqui vamos juntar o meu verdadeiro de bondagem pode ser assistência, ganha um SP, um grátis jogando, catarina de medicine vamos fazer então um contra forte a gente pode fazer uma represa e aí vai dar mais 3 de evitação e mais um serviço pra tudo mesmo isso aqui é importante escolhi a produção de Brasília ah, Brasília vamos fazer vamos cuidar de Brasília vamos fazer uma oficina eu posso fazer algumas coisas não, mas acho que melhorar a produtividade é importante agora deixa eu voltar aqui pra ver como é que estão as tropas aqui tá levando 30 turnos pra produzir alguma coisa tá bem complicado é, tá sendo uma uma partida bem difícil tá sendo uma partida bem difícil de singleization essa aqui acho que é a segunda vez que eu tô jogando de singleization então é bem complicado ah, laudade da cidade se revolucionou na cidade pronto mas eu já conquiste ela de volta pertence ao Brasil laudade por tudo tá descendo mas eu tô chegando o que eu preciso o que é importante de fazer agora é o de atacar o mais rápido possível essa cidade daqui de Heidelberg ah, meu canhão ainda vai lavar 5 turnos pra ficar pronto eu tô com pouco ouro pra poder agilizar isso vamos ver como é que vai ser eu não tô querendo entregar meu meu nitro agora vamos ver como é que vai ser o pessoal vai reagir vamos chegar logo aqui e começar a me curar besteiro ah, besteiro vamos vir pra cá besteiro o que eu posso produzir também é a gente pode fortificar esse arsenal aqui acho que eu vou continuar com a oficina também vamos fortificar até ficar curado aqui aqui também já tá todo mundo se curando pra que a gente possa até ficar curado isso mesmo pra que a gente possa opa o vulcão Neurut ah, tá tá pra lá é o outro vulcão tá tudo bem tá me denunciando beleza denunciou você de volta cadê? eu posso denunciar você eu quero declarar a guerra sobre eu quero eu quero denunciar você cara ah, eu já fechei eu já denunciei denunciei no passado tá tudo bem homem de armas hum, dá pra evoluir? ótimo depois eu vou evoluir agora e esse aqui não vai poder evoluir por falta disso de liça tô com um pouco ouro ah não nesse caso é pouco nitro no caso chegar logo pra cá opa meu canhão vamos trazer pra cá vamos trazer pra cá já construí? ainda não construí agora dessa forma vai melhorar a produtividade de natal e vai possibilitar que eu tenha mais nitro agora vamos escolher a pesquisa tá faltando o que pra eu conseguir balística? dois fortes em território é fortes são coisas que eu não tenho vamos fazer costal escuro costal aqui a gente cara grande personagem opa grande dinheiro quero cadê o Leonardo? vamos fazer aqui pronto o Leonardo vai vir aqui qual é o poder dele mesmo? e sensibilizando mais três culturas nossa vamos pra cá e envia emissário vamos aí a gente pode mandar pra rua comercial rota comercial esse aqui é mitra né nasca religiosa tá aqui pra posicionamento nosso próximo turno pensando bem talvez o ideal fosse vir pra cá né? deixa eu mandar pra cá você e você vir pra cá agora leva quase mesmo tempo então já ótimo na verdade precisa fazer uma coisa ok tá todo mundo tá todo mundo aqui trabuco não posso 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 13 de nitro talvez no próximo turno consiga ótimo você fica aqui quietinho vou vir aqui fazer uma plantação muito importante Baltimore o conhecimento de rádio avançou consideravelmente ótimo ótimo vamos pro assunto vou usar não estou querendo gastar com nitro agora ah não perdi perdi não acredito cara perdi minha tropa poxa perdi minha tropa tá vamos ver aqui vamos pegar o incenso ih mas Berlim virou de novo rapaz que pepino deixa eu voltar pra cá quer saber vou tentar pegar Berlim depois deixa eu salvar aqui eu vou tentar pegar Berlim depois vamos ver se vai dar certo escolher a pesquisa sistema bancário sistema bancário ai 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 título vamos se indicar vamos promover vamos promover primeiro eu vou indicar você né e eu não tenho cidade suficiente não vou dar pra Brasil então vamos promover vamos promover agora né então vamos promover Magnus tudo bem fortificado fazer um ataque à distância aqui ótimo dano vamos pro nosso turno vamos ver como é que eu turno aqui pra continuar eu tô até pode eles podem até ter que tentar pegar Berlim aqui pra mim tá tranquilo 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 mas Heidelberg tá sendo mais importante pra eu pegar do que Berlim agora porque Berlim eu posso pegar depois estrategicamente falando não tá sendo muito bom vamos lá pra cá você passar de nível você vem pra cá eu tô aqui fortificado eu sei o jeito e vou vir pra cá eu tô fazendo um tipo de teatro próximo turno isso luta entre si tá tranquilo então chegou construiu e ficou uma lindeza primeiro né evoluir essa criança aqui passar você de nível e fortificar até ficar pra torre de cerco também fica tentando conhecer o mundo não quero não quero não quero não quero não quero dar nitro pra ninguém agora tô produzindo aqui feliz agora vai ser a hora de atacar mesmo talvez eu perca essa tropa talvez talvez eu perca vou vir pra cá aqui eu vou te fortificar até ficar curado chegou aqui não sei se vou atacar a distância chega até ali mas não tem problema por hora acho que eu vou esperar mais um turno pra ver como é que vai ser aliás Berlim já tá aqui né eu já posso tentar capturar então não tem mais nenhuma tropa eu sou industrial perfeita vamos para o arsenal deixa eu precisar fazer alguma coisa bombarda ainda não seguindo o curso do rio parece que aqui é um bomba tá aqui ótimo então talvez eu precise descer rapaz a troca tentou invadir que safariu não dá pra ver aguardando 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 eu posso pegar e rapaz se fosse a curta distância e eu achando que era a distância cara a curta distância por que isso aqui estão com o símbolo e esse aqui não eu vou ser atacando tá eu posso começar a atacar ou não eu posso começar a atacar ou não gente eu acho que agora é um bom momento para atacar então vamos fazer o salão muito rápido aqui chegar em você e fazer a declaração de guerra declara guerra tá vamos usar aqui o ataque da bombarda eu não vim aqui para baixo vamos 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 aqui eu vou gastar 13 de nitro tô com 15 mas também eu já criei o que eu precisava criar então posso também posso evoluir tranquilamente o próximo túmulo E aí e começaram uma pedra Eita, duas pedras Duas pedras Ah, quebrou meu barco, cara Que filho da mãe Que safado, cara Quebrou meu barco Bom, isso não vai ficar assim Naturalmente E eu tô em guerra também com a Cristina Não, Cristina, qual é? Deixa eu falar, Cristina Você Você vai ter que ficar Fortificado Talvez eu consiga fazer isso Não, não dá Ah, gente Que burrice Eu ainda não entendi a mecânica desse jogo De movimentação Mas vamos lá Continuar o ataque aqui Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Não, a irmã vai vir Só se eu me afastar No caso Escolher a produção Vamos para Ministério do Exterior Agência de Inteligência Legado no meu cantinho Legado no meu cantinho Ó, mais um espião E capacidade de espiões É uma boa Eu acho que eu vou fazer Ministério do Exterior Título de governador Vamos promover quem? Vamos promover A Liang E ok Isso que eu podia fazer Esse turno Eu vou deixar Berlim pra eles Ih, rapaz Pronto Acabou Eu não entendi com essa Ah, não entendi com ele, rapaz Ah, que Aí eu fui mal Olha só Ficou pronto Um, posso fazer Prebida O que eu vou fazer? Vamos aqui Tá Vamos ver o que eu posso fazer Aqui agora Pra começar Você vir pra cá, né É bom 47 de saúde Não tem muita saúde Mas eu acho que eu vou tomar Esse carinha aqui Você vir pra cá Eu posso até atacar, né Se eu pilhar Só vai produzir fé Vou dar você pra cá Se eu lutasse aqui Teria uma grande vitória Mas aí Eu ia perder a tropa também A tropa ia ficar muito fraca Eu vou recuar por enquanto E mandar essa Essa daqui agora pra onde? Tem alguém que tá precisando Eu posso mudar Se eu ir pra outra cidade Dá pra matar Se eu lhe pesquisa Teoria científica Vamo lá Próximo turno O mundo crescente O mundo crescente Novo e novos Um De o vazio E o infinito E o infinito Bonito Vamos ver aqui agora Como é que vai ser Vamos ver se doeu Deu pouco Ótimo Ótimo Essas construções De cerco Saber Tô lá Tô lá Deixa eu ver Vitória por dominação Tô na frente 341 de força militar Eles tem 168 E baixando Tá com mate Sujado Além Não dá pra atacar Matosu Iniciar Vamos lá Vamos começar As batalhas Primeiro vou De tudo Você Vai descansar Você tá com pouquíssimo De vida Quanto? 29 Não dá pra atacar Nada aqui Ótimo Muito bom Grande vitória Ou não Menos 10 De sido danificado Tá dizendo aqui Que seria uma grande vitória Vamos tentar Pronto Agora a gente tem uma cidade Agora essa cidade Nessa cidade Você vai ir pra lá Vou indicar você novamente Você vai pra Raiderberg Imediatamente Vou começar com o celeiro Monta a cidade? Sim Monta a cidade Escolha a produção daqui Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Ótimo Ótimo Tô construindo um monte De maravilha E não tem biblioteca Não tem que ser Ótimo Lá vem mais um Eita Eita Na cara Mais 10 Ótimo Ótimo Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Por enquanto Já que eu não posso Evoluir 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 né Passar pra cá Você Vem pra cá Você Passa de nível Aqui Passa de nível Já evolui Você Vem pra cá Você Vem pra Vamos se curar Vamos se curar Cuidando Pode ser um pouquinho né Vamos atacar Não vou conseguir tomar mesmo Pô 58 é um dano bom 58 é um dano muito bom A cidade que já pode atacar Vamos pro próximo turno Tô muito curioso Pra saber Quando que vai ser isso Tá investido Tá investido né Tá investido no mesmo besteiro Perdi conta nessa brincadeira Quase metade da vida 24 de dano 24, 23 47 de dano Tô dando bom Tô dando bom Mas não vai durar muito Não vai durar muito Não posso atacar daqui Então você Se cura Você também que não pode Atacar Mas talvez Eu não posso Ficar Mas É Talvez eu posso Vem pra cá Aqui uma vitória decisiva Uma grande vitória Aqui Não tem mais gente Aqui Safadinho Vamos atacar no Berlim Opa Então você Vem pra cá Então você vem pra cá Garota Então eu ganho pra cá Você já tá curado Pode vir pra cá Será que vai dar Dá pra tomar as duas cidades Ao mesmo tempo? Vamos pro moção de unidário Eu acho que ele já pode passar vinho Ótimo Tô mirando mesmo Meu besteiro Vou acabar com o besteiro Eita Só ficou fiato Acho que eu vou ter que recuar o besteiro Gente Acho que vou ser inteligente Da minha parte Exército natural e armamento Não aconteceu nada com a tropa Tá tudo bem Tá Aqui Eu vou continuar batendo em Berlim Você passa de nível Você retorna imediatamente Passar você pra cá E você vem pra cá Você avança Não dá pra atacar daqui Deixa eu vir pra cá Você vai vir pra cá Essa aqui vem pra cá E você Nossa, que eu tenho Dá um danozinho aqui nessa Nesse trabuco Ah, eu não posso bater Porque eu passei Entendi É, passou pro próximo Com o sol brilhante E as luzes caíram E as luzes caíram E em cada turno A cenoura muda Como uma mágica Ok 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 Próximo Vamos ver como é Vamos sair agora Eu acho que daqui Já dá pra atacar Aqui Oh, os caras tomaram Berlim Eles tomaram Berlim Gente Tá bom Pode tomar Tomo de volta Não tem problema Continuar batendo aqui Enquanto o meu grupo aqui Tá Meus rosseteiros Estão se recuperando Eu tô com 69 de vida Acho até Que eu vou vir logo Pronto Vou subir pra cá Você querido Bora descansar Fica aí, né De molho Até não poder mais Vai ter que ser No bombardeio Com o Acre Vou atacar essa Essa tropa aqui E essa outra Atacar por cá Vamos escolher a produção Do Rio de Janeiro Fazer um banco E Uma universidade aqui Vamos fazer centro comercial, né Acho que aqui é uma boa Título de governador Vamos promover Mais um de ciência Para cada cidadão da cidade Próximo tubo Cheguei na Coreia Ah, mesmo O que eu posso comprar Com minha fé? Nada Absolutamente nada Com minha fé Eu tenho 1400 de fé Vixe Vamos lá Até de dano Dá bom Dá pra Dá pra manter Dá pra manter Mais um tiro E dá pra pegar A Berlim Agora Pronto Vou dar você pra cá Você aqui descansa Ih, dá pra passar de nível Mas se eu passar de nível Vou perder um turno Vou continuar batendo Tem que passar de nível você Você recupera a vida Monta em cidade Monta em cidade Vai montar sim E eu vou mandar O governador pra lá Pra Berlim E vídeo É que era Grande personalidade Vamos botar aqui E que eu não posso entrar Né? Delícia Será que eu posso pegar Um navio Vamos pegar um navio Bora voltar pra cá Você passa de nível Você passa É É promovido Nossa Explosição Explosição Para a área de adjacência Eu coloco Para estar usando Estrela em qualquer cidade Vamos dar você pra Pro Rio Escolhi a produção daqui Vamos consertar o celeiro Enviar emissário pra Nasca Nasca religiosa Vamos levar uma idade Né? Parece que é de trajama Não quero ter problema Com trajama Candy 5, 4 Tenho 3 2 Tenho 2 agora Pra usar, né? Posso mudar tudo pra cabu Próximo turno Valeu Ok Ok Guardiada Deliramente Parbalhada Mas eu vou começar agora Não sei se nesse turno Vai ser suficiente Pra tomar a cidade Opa Ótimo Se os fatos não encaixam na teoria Vocês aqui Fortificando Até ficar curado É Tudo bem Eu só caí aí Descansado Descansado Dójusto Deja Opa Cange Deja Dói Dói Cange Ok. Ok. Keep watching. Cadê a mão? Mostra aí, por favor. Ah, não. Eu só lavei. Pode. Pode. Ah, essa não seria essa. Tu deixa essa. Não, quer fazer a paz, né? Não quero, não. Tinha queira. Faz a paz depois do Milaço. Muito besteiro. Deixa eu continuar atacando aqui. Tem. Vamos ver, não vai dar pra tomar cidade. Ainda não. Mas isso vai ser uma guerra de vitória, vamos ver. Opa, tomamos. Tomamos, gente. A Heidelberg é nossa. Vamos manter a cidade, vamos manter a cidade. Vamos manter bonitinha. Vamos manter bonitinha a cidade. Vou acertar o celeiro. É. E você, eu vou te indicar pra Aken. Justamente pra ajudar na gente, pra não ter rebelião. A culpada é leal, serviços suficientes. Já tá desleal aqui, é. Mas meu governador tá chegando. Se o governador chegar, isso aqui muda. Quando o governador chega, tudo muda. Oi. Quem? Vamos, finalizando esse turbo. Preciso de serviço, né? Tá bom. Se meu amigo tá dizendo que tá precisando de serviço, por que tá precisando de serviço? Vamos iniciar as votações. Vamos iniciar as votações. Vamos iniciar as votações. Vamos atirar. Já que eu não posso voltar, né? Então deixa quieto. Tá. Vamos ver. Vamos ver como eu posso melhorar o serviço. Sem banco. Nas cidades. Vamos botar meus fios pro banco. Tietilha. 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 Vamos construir aqui um estudo de paralógio de rua. Dá bastante serviço. Vamos fazer serviço de paralógio de rua aqui também. Estudo de paralógio de rua. Tudo cataclanta. Já posso fazer aqui, né? Vou servir isso aqui de Paralá de Rua. Ali está consertando o anselheiro. Vou me curar até estar pronto. E vou me curar. Certo? Então, gente, a gente vai ficar por aqui hoje. E o Cib6. E vamos para o Solastino. Solta o Solastino.